Olá, sou Rafael Nudon, médico veterinário, anestesista aqui do CRV Imagem. Sou responsável pelas anestesias de animais silvestres e exóticos. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre a nossa rotina. Nem sempre a anestesia de animais silvestres e exóticos é necessária para a organização dos exames de imagem. Numa RAGOX ou numa ULTRA, a gente só solicita a sedação, a anestesia, quando o paciente é muito estressado, ou quando o paciente está muito debilitado por alguma dor. Quando a gente tem necessidade do paciente realizar um exame com uma tomografia ou uma ressonância, esses sim, são os exames que é necessário que o paciente esteja sobre anestesia geral. A anestesia de animal silvestre varia de cada espécie. Muitas vezes uma ave, a gente pode alçar a mão de uma medicação pré-anestésica, o sedativo, uma injeçãozinha com o sedativo pra ele relaxar. E às vezes só assim ele já permite a manipulação e o manejo pra realizar o exame. Os répteis, muitas vezes a gente já faz uma anestesia, uma sedação, uma anestesia geral, utilizando medicações já direto na veia. Porque são animais que você tem uma contenção física tranquila, são animais que não tem muito estresse. Coelhinhos, os porquinhos da índia, são animais bem estressados. Normalmente são animais que a gente precisa de uma medicaçãozinha pré-anestésica pra promover a anestesia geral. Então, é importante ter esse cuidado com acompanhar a temperatura, aquecer o paciente depois do exame. Isso é um cuidado bem específico. Não, põe manta, põe colchãozinho térmico, às vezes umas bolsas de água quente, tem uns ventiladores que sopram ar quente também. Esse foi um pouquinho da nossa rotina com anestesia de animais silvestres e exóticos aqui do CRV. Eu sou Rafael Nudel, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri